Oi, amores! Então, hoje a gente vem trazer uma dica pra vocês, tá? Me falaram que se a gente tomar um ovo todos os dias, né, pra você que quer cantar, ingressar e ir no mundo da música, né, eu tô querendo muito, sabe? Ai, meu sonho é ser cantora, sabe, gente? Meu sonho é ser cantora. Então, pra isso, a gente tem que tomar um ovo. Né, então, eu vou... Dizem que em menos de 5 minutos a gente tem já o resultado da nossa voz, né? Porque eu não canto nada, né? Então, agora a gente vai ver como é o resultado disso. Então, vamos lá. Tá aqui o ovo, né, gente? Um ovo. Vamos quebrar o ovo. É, tá novo. Quebrei o ovo. Tá aqui o ovo. Ó, gente, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Se é o ovo, tá? Ó, ovo. Agora vamos tomar o ovo. Mas agora, vocês viram a cabeça de tomar o ovo, a gente vai trazer o resultado. Eu tô ansiosa pelo resultado, que diz que é rapidinho, a gente vira um cantor profissional pra ser contratado. Então, vamos mostrar pra vocês o resultado. Trazendo o resultado pra vocês. Vamos lá cantar? Comigo? Cante comigo, se souber. Remove a minha pedra, me chama o meu nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, alcança a hora, me chama para fora, ressuscita o meu nome, ressuscita o meu nome, tu mais a proibição, a força que arraia em mim, tu é do filho de Deus, que me assurracei. Agora vamos ver, né? Eu acho que será que foi legal? Tchau!